O Ministério dos Assuntos Combatentes de Libertação Nacional celebrou o Acordo de Cooperação com a APC para controlar os cidadãos que falsificam os documentos de veteranos. O Ministro dos Assuntos Combatentes de Libertação Nacional, Zulio Sarmento Metamalic, celebrou o Acordo de Cooperação com a APC para controlar os cidadãos que falsificam os documentos de veteranos, entre outros. O governante relatou que foram resistir os 30 crimes de falsificação de documentos e estes estão em processo de investigação. O diretor da APC, Vicente Fernandes Brito, disse que a investigação visa proteger a credibilidade e segurança aos documentos de Estado. Destaca também a necessidade da cooperação entre as entidades para obter as evidências fortes.